Em um reino ancestral, Helena, uma princesa reinará, Helena, com família a apoiar, Helena, Que aventuras vai enfrentar, Helena, Helena, te avalou, os mistérios são reais, seus amigos são reais, a magia está no ar, o reino vai chegar, Helena, 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 te avalou. Ao sentir que o momento chegou, de adiante seguir, um pedido que se renovou, Faz o sonho crescer, muito além de você, a história começa no seu coração, com fantasia e emoção, Pra ser verdade é só acreditar, na princesa que está em você, deixa brilhar, deixa brilhar. Olha em volta e seja aprendiz, vai se surpreender, um mundo encantado, tão nobre e feliz, logo vai descobrir, a princesa em você vai surgir. A história começa no seu coração, com fantasia e emoção, Pra ser verdade é só acreditar, na princesa que está em você, deixa brilhar. A história começa no seu coração, com fantasia e emoção, 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 com fantasia e Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Someday my prince will come Someday we'll meet again And away to his castle will go To be happy forever I know Someday when spring is here We'll find our love anew And the birds will sing And wedding bells ring Someday when my dreams come true Someday my prince will come Someday my prince will come Someday I'll find my love How amazing that moment will be When the prince of my dreams come to me Somewhere he waits for me Someone I long to see Though he's far away I'll find him someday 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 when my dreams come true Someday my prince will come Oh 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 Someday, my friends will come Em um reino ancestral Helena Uma princesa reinará Helena Com família a apoiar Helena E aventuras a enfrentar Helena Helena Te avalou Os mistérios são real Os mistérios são real